Você está estudando matemática para concurso, está sofrendo com análise combinatória, não sabe mais o que fazer? Então vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar a análise combinatória a parte de arranjo em exercícios. Isso mesmo, vou te falar, vai ser sem forma. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado para receber conteúdos como esse. E também, baixe o material da aula que está aqui em algum lugar, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, que só quem está na lista VIP recebe pelo e-mail. Mas Renato, eu já tentei de tudo, não consigo aprender matemática para concurso, muito menos análise combinatória, galera. Se eu tivesse aí do outro lado como você, sofrendo com a matemática, já tendo tentado de tudo, eu também ia ficar com o pé atrás. Mas eu vivo diariamente a transformação na vida dos meus alunos através do método MPP, como é o caso do nosso aluno Ítalo, aqui ó, o Ítalo Caíbe. Vocês me ajudaram muito até agora, pois eu tinha muita dificuldade com matemática e achava que não aprenderia a fazer as contas. Depois que eu assisti umas videoaulas no YouTube, essa realidade foi mudando. E posteriormente comprei a tria de MPP. Vem comigo que eu te explico o que é a tria de, até o final do vídeo. E tem me ajudado muito atualmente. Minha dificuldade é ter tempo para estudar, por causa do trabalho. Mas sempre que dá, eu arrumo um tempinho para o estudo. E se Deus quiser, consigo chegar aonde deseja, que é a política. Tá aí. A transformação, ela é possível. E vem comigo que eu te falo o que é a tria de MPP. Porque aqui estão minhas redes sociais, segue a minha, a do Marcão e a de Matemática para Passar, porque todo dia tem dois vídeos novos lá também, mais conteúdo para você. Do Marcão também está aqui. E agora vamos começar. Pessoal, eu vou começar com vocês aqui, dando uma ideia do que é o arranjo. Tá bom? A análise combinatória é a parte que a matemática estuda quantas formas você pode fazer alguma coisa. Resumindo, né? E ela, nós dividimos o método MPP entre arranjo ou problemas de contagem. Tá bom? Nós preferimos falar problemas de contagem. Arranjo, vou botar entre parênteses, problemas de contagem. Tá legal? Problemas de contagem. Tá legal? Arranjo, que são os problemas de contagem. Ok, ok. Arranjo, permutação e combinação. Eu não sei se você sabe, mas essa série de vídeos que nós estamos fazendo, todos os domingos, 9h30 da noite, esses vídeos são de Matemática para Concurso e a série Assuntos e Exercícios. Hoje nós começamos a análise combinatória, arranjo e exercícios. Na semana que vem vai ser permutação e exercícios. Então acompanha, deixa anotado aí. Arranjo. Existe uma fórmula. Arranjo de N elementos tomados P a P. É N fatorial sobre N menos P fatorial. Existe a fórmula? Existe a fórmula. Mas nós não vamos usar a fórmula. Nós vamos pensar. Por quê? A análise combinatória, porque é uma das matérias mais complicadas que tem. Porque você tem que pensar o tempo todo, realmente. Só que quando você pensar, você tem que chegar lá. Tá? E outra coisa importante. Na análise combinatória, nós não nos preocupamos com os números, e sim com as possibilidades. Como assim? Deixa eu botar um exemplo aqui, antes da gente partir para o exercício, para você ir pegando a manhã. Olha só. Com os números. Vou botar um exemplo aqui. Com os números. Com os algarismos. Vou botar assim. Com os algarismos. Olha para com os algarismos. 1, 2, 3, 5, 7. Quantos? Quantos? Vou botar aqui. Entre dois pontos. Aí vou botar as opções. Tá bom? Para você pegar legal. A ideia é você entender bem e não ter quantos. Aí vamos botar aqui na letra A. Números podemos formar. Tá bom? Quantos números podemos formar? Os algarismos, quantos números de três algarismos, eu vou botar aqui, três algarismos, tá? Podemos formar. Tá bom? Aí você vai entender muito bem. Quantos números de três algarismos podemos formar? Então vamos lá. Os números, eles têm que ser de três algarismos. 1, 2, 3. Os números têm que ser de três algarismos. Quero saber quantos números de três algarismos nós podemos formar. Galera, fica ligado porque aqui nós não estamos preocupados em trabalhar com os números, e sim com as possibilidades. Eu tenho que pensar quantas possibilidades eu tenho aqui para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Quais são os algarismos que eu tenho? 2, 3, 5, 7. São quantos? 4. Então quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? Eu tenho 4 possibilidades. Para o segundo, eu também tenho 4. Eu sei que tu falou aí 3. Calma. Ele não falou que os algarismos são diferentes. Ele só falou quantos números de três algarismos. Então você pode repetir. Você pode ter, por exemplo, esse número. 2, 2, 2. É um número. Então aqui, 4. E para o último, você tem 4 também. Mas, Renato, os números são 2, 3, 5 e 7. Não tem o número 4, gente. Não é o número 4, gente. São 4 possibilidades, tá bom? 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então eu posso formar 64 números de três algarismos. Tudo bem? Pegou a manha do negócio? Se você entender isso aqui, você vai estar na frente de muita gente. Porque as questões que caem em concurso de análise algarismos são questões que caem de certa forma parecidas. Então você dominando essa técnica, você vai se dar bem. Agora vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa. Quantos números de três algarismos... Tá? Vou deixar só a tela. Quantos números de três algarismos diferentes... Podemos formar. Quantos números de três algarismos diferentes podemos formar. Agora é diferente, né? Fazer três traços. Agora os números são de três algarismos diferentes. Pessoal, quantos algarismos eu tenho aqui? 4. Então quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? 4. Para o segundo eu tenho 3. Para o terceiro eu tenho 2. Por quê? Pensa comigo. Agora ele falou que os algarismos são diferentes. Então para o primeiro pode entrar qualquer um desses 4 aqui. 4 aqui. Pode ser o 2, o 3, o 5 ou o 7. Para o segundo, você sempre vai diminuir uma casa. Você pode ter 4 menos 1. 3 chances. Já para o terceiro, 4 menos 2 casas ocupadas. 2 chances. Por isso que vai diminuindo. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Tá aí. Isso é um vídeo de 4, não. Ok? E aí que entraria o arranho. Arranho de 4, 3 a 3, né? Você ia chegar a 4 vezes 3, vezes 2. Tudo bem? Você poderia fazer na forma do arranho. De 4, 3 a 3. 4 fatorial sobre 4, menos 3 fatorial. Embaixo dá 1. 4 vezes 3, vezes 2, 24. É uma fórmula. Não precisa usar a fórmula. Porque o primeiro caso, se você usa a fórmula, não dá. Porque arranjo com repetição aí. Não dá. É melhor você pensar. Show de bola? Então arranjo é sem fórmula. Por isso que eu te falei que a gente vai te ensinar sem fórmula aqui. Agora vamos começar a fazer as questões. Vamos lá. Deixa eu falar com você aqui. Vou aparecer total pra você. Gente, vocês entenderam que aqui a gente não tá preocupado no número. A gente tá focado nas possibilidades do negócio. A gente tá focado nas possibilidades, não no número. Então presta atenção nisso pra você não errar. A gente tá focado nas possibilidades, não no número. Então, bora lá. Voltar. Galera, mais do que nunca. Se liga. Pra você resolver esse tipo de problema. De arranjo. Né? De contágio. Primeira coisa que você tem que fazer é sublinhar o que é importante. Você foca nas restrições. E pra isso entra o método dos 50. Tá bom? Pra isso entra o método dos 50. O que é o método dos 50? É um método muito poderoso. Muito, mas muito poderoso. Onde você sublinha e identifica. Vamos lá. Quantos números de três algarismos pode se construir, sendo os três algarismos diferentes? Só. Já definiu o que é diferente. Ou seja, sem repetir nenhum texto. Aí você vira pra mim e fala, meu Deus, Renato. Números de três algarismos. Primeira coisa. Pediu pra formar número é um problema de contagem de arranjo. Tudo bem? Agora se liga na parada. Se liga mesmo. Sério mesmo. Preste atenção nisso aqui. Vocês têm três algarismos. Correto ou não? Um, dois, três. Ok? Ok? E aí você deve estar pensando. Pô, Renato. Nesse exemplo que você deu, você deu dois, três, cinco e sete. Nesse ele não falou nada. Aí tem que estar na sua mente que os algarismos que existem vão de zero a nove. Ou seja, existem dez algarismos. Tá bom? Existem dez algarismos. De zero a nove são dez. E aí vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho pro primeiro aqui? Aí você vai falar dez. E eu vou falar que o inimigo agiu. Por quê? Vou falar o porquê. Galera, sempre, sempre, anota isso. Sempre, que for, que formar número, o primeiro não pode ser zero. Eu vou te falar o porquê. Sempre, que formar número, o primeiro não pode ser zero. Por quê? Pensa comigo. Se você monta esse número zero, vinte e um. Zero, vinte e um, galera, é o DDD aqui do Rio de Janeiro, né? Número. Zero, vinte e um não é um número de três algarismos. É um número de dois algarismos apenas. Então, sempre que formar número, o primeiro não pode ser zero. Tá legal? O primeiro nunca vai poder ser zero. Então, aqui, não pode um zero. Ok? Um zero. Como não pode um zero, quantas possibilidades eu tenho pra cá? Nove, porque são os dez que existem, menos um, que é o zero. Choribola? Agora, ele falou que os três algarismos são diferentes, ou seja, não pode repetir. Quando você vem pra cá, galera, aí entra naquele lance de ir diminuindo. Mas, muito cuidado, por quê? O total de algarismos são dez. Menos uma casa ocupada, aqui vai ficar nove. Por quê, Renato? Vocês têm dez algarismos pra botar ali. Porque ali o zero pode entrar. Por exemplo, duzentos e um. É um número de três algarismos. Então, você tem dez possibilidades, menos uma, que é a casa ocupada. Nove. E quando você chegar aqui, lembra, você sempre vai ter o total. Qual o total? Dez. Menos quantas casas já estão ocupadas? Quantas casas já estão ocupadas? Duas. Oito. Por isso que vai sempre descendo. Entendeu? Você sempre pensa no total, menos as casas ocupadas. Nesse caso, condição diferente. Agora, é só multiplicar todo mundo. Nove vezes nove, oitenta e um. Vezes oito. Seis centos e quarenta e oito. Cabarito letra E. Mas, vem comigo de novo, que eu quero que você aprenda. Porque te ensinar, te ensinaram, não adianta nada. Eu quero que você aprenda. Vamos lá. Sempre que formar número, o primeiro não pode ser zero. Qual o total de números que eu tenho? Dez. Só que como o primeiro não pode ser zero, aqui fica dez menos um, nove. Show? Aqui fica um nove. Quando eu chego aqui, pode qualquer um dos dez, menos o primeiro cara. Por quê? Ele falou que são diferentes. Se falou que são diferentes, pessoal, você sempre vai ter o total de chances, menos as casas ocupadas. Só seguir isso, segue nisso, apenas se eu meco. Dez menos um, aqui vai dar nove. Quando eu chego aqui, eu tenho o total, que são dez, menos duas casas ocupadas. Multipliquei geral, seis cento e quarenta e quarenta. Show de bola? De onde veio o dez, Gerardo? De zero a nove. Conta no teu dedo de zero a nove. Você vai ver que são dez algarismos. Logo, são dez possibilidades. O nove aqui, galera, fique muito claro. A galera tem muita dificuldade disso. O nove aqui não é o número nove. São nove possibilidades, sempre assim. E fique muito claro isso para vocês, para vocês não erraram. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo. Mais uma. Focar nas restrições da parada. Vamos lá. Fiz aqui de laranja, mas está valendo. Vamos lá, focar nas restrições. Usando-se cinco dos algarismos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas, sem repeti-los, quantos números pares podemos formar? Várias restrições. Vamos separar o que são essas restrições? Primeira restrição. Vou separar todas elas aqui, passo a passo, com o tio. Depois a gente resolve. Você só parte para resolver, depois que separa as restrições. Muita gente quer resolver a análise combinatória sem separar as restrições. Primeira restrição. Qual é a primeira restrição, galera? São cinco. Os algarismos usados são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Segunda restrição. Perdão. A primeira restrição. Deixa eu mudar aqui. A primeira restrição foi o que a gente subiu. Vai ficar na ordem. São cinco algarismos que eu tenho que usar. Tá? Para formar o número. A segunda restrição, pessoal. A minha segunda restrição são os algarismos que eu vou usar. Quais são os algarismos que eu vou usar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tá bom? A terceira restrição, galera. A terceira restrição, galera. É sem repeti-los. Ou seja, são todos diferentes. Terceira restrição é que são todos diferentes, sem repeti-los. E a quarta restrição, viu? Um textinho tem várias restrições. Eu estou separando uma a uma com vocês para ficar mais claro e mais fácil de você entender. A quarta restrição, galera. Aqui, ó. A quarta restrição. Vem comigo. A quarta restrição é que os números devem ser pares. São números pares. Ok, ok. Agora, eu vou até tirar aqui, vou até sair da tela aqui. Já só a tela. Agora, eu vou partir para resolver. Tá bom? Agora eu vou partir para resolver. Vou partir para resolver o quê, Renato? A questão. Focando a restrição. A primeira restrição. A primeira restrição são cinco algarismos, ó. Cinco traços. Dois, três, quatro, cinco. Show de bola. Segunda restrição. Eu tenho que usar esses daqui a pouco. Terceira, tudo diferente. E quarto, os números são pares. Pessoal, quando o número é par? O número é par quando ele termina no número par. Como eu vou usar lá em cima, eu vou voltar. O número é par quando ele termina no número par. E essa restrição aqui, galera, de números pares, nós chamamos de uma restrição maior. Tá bom? Por que é uma restrição maior? Porque você sempre vai começar o problema por ela. Aqui tem que ser par. Desses números que eu tenho aqui, quais são pares? Dois, quatro e seis. Então, aqui só pode entrar o dois, ou o quatro, ou o seis. Quantas possibilidades eu tenho pra cá? Pra cá eu tenho três possibilidades. Mas, Renato, o três é ímpar. Por favor, pelo amor de Deus. O três não é número. São possibilidades. Tá bom? Quando eu venho aqui pro primeiro, eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete números. Sete possibilidades. Mas como ele falou que são diferentes, como é que a gente faz quando são diferentes? Eu pego o total de possibilidades, que são sete, menos quantas casas ocupadas eu tenho. Eu tenho uma casa ocupada. Sete menos um dá seis. Quando eu chego aqui, eu tenho o total de possibilidades, menos duas casas ocupadas, cinco. Por isso que é só ir descendo. Pra cá eu vou ter quatro e pra cá eu vou ter três. Aí eu multiplico todo mundo e chego na minha resposta. Show de bola. Aprendeu? Seis vezes cinco. Trinta, cento e vinte, trezentos e sessenta, mil e oitenta. Então, quantas possibilidades eu tenho nessa bagaça? Mil e oitenta. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Muito bom, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Promete que não vai esquecer ou eu estou pedindo muito? Não, né? Não vai esquecer mesmo assim, eu espero. Tá legal? Bora lá pra próxima. Separei, ó, devagarzinho. Vamos pra mais uma. Separar as restrições. Sempre assim. Óbvio, eu separei aqui pra você entender melhor. Mas todas as restrições, elas estão ali no problema. Reparou? Então vamos lá. Uma fechadura de segredo possui quatro contadores, que podem assumir valores de zero a nove cada um. De tal sorte que ao girar os contadores, esses números podem ser combinados para formar o segredo e abrir a fechadura. De quantos modos esses números podem ser combinados para se tentar encontrar o segredo? Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? As restrições, ó. Primeira restrição, são quatro contadores. Segunda restrição, eu vou usar de zero a nove. Lembrando, se ele não falar nada, você já sabe que é de zero a nove. De tal sorte que ao girar, acabou. Quanto moda, eu quero senha, né? Então vamos lá, tem uma restrição alta. São quatro contadores, então eu vou fazer quatro traços. Ele falou alguma coisa que são diferentes, distintos? Não. Então, eu posso ir sem medo. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? Eu tenho dez possibilidades. O primeiro eu vou ter dez possibilidades. Para o segundo eu vou ter quantas? Dez. Para o terceiro, dez. E para o quarto, dez. Por que dez, galera? Porque pode entrar qualquer um. Mas, Renato, você falou ainda agora que o primeiro não pode ser zero, galera. Se for formar número. Senha pode. Senha, vou até botar. Senha pode começar com zero. Número que nunca pode. Escrever aqui em cima. Senha pode começar por zero. Senha pode começar por zero. Número que nunca pode. A senha só não vai poder começar com zero quando a questão falar no texto. Fora isso, pode. Então, quantas? Dez, dez, dez. Renato, eu ia botar assim, dez, nove, oito. Gente, ele não falou que são diferentes. Então, dez, dez, dez. Entenda isso. Eu estou aqui para tirar, exorcizar literalmente essas coisas. Eu estou aqui para tirar, exorcizar literalmente essas coisas. Eu acho que tem que decorar. Não é decorar. Pode ver que eu estou ensinando sem forma. porque não precisa. Então, vamos lá multiplicar geral. Dez vezes dez, cem vezes dez, mil. Isso daí vai dar dez mil. Show de bola. Então, é assim que se estuda a matemática para o concurso. Através de um método, de um passo a passo, uma coisa pensada em todas as suas dificuldades. Pensa aí. Quantas vezes você pensou em alguma coisa e eu falei aqui? Né? Porque a gente sabe onde está a sua dificuldade e vai lá para atingir isso. Então, bora lá para a próxima. Ó. Próximo. Para se cadastrar em determinado site, é necessário criar uma senha numérica de seis dígitos. Ó. Pedro vai utilizar os algarismos da data de nascimento do seu filho. 13 de 5 de 97. Ó. Se eu não é restrição. Se Pedro resolver fazer uma senha com algarismos distintos, terceira restrição, iniciada por um algarismo ímpar, quarta restrição, serão N possibilidades, viu? Como eu ter feito aquele passo a passo. Agora a gente já sabe identificar as restrições. É isso, cara. Estudar é isso. É ter um método, um passo a passo. Algo que vai te mostrar. E óbvio, não adianta nada você assistir essa aula e não botar em praga. Quando acabar essa aula, aqui de matemática para concurso, análise combinatória, arranjo e exercícios, você vai botar em prática. Você vai refazer toda essa aula. Toda, toda, toda. Quando acabar. Ah, mas vai estar tarde. Quer passar? Quer transformar a tua vida? Faz. Tá? Faz o que eu estou falando. Então vamos lá. Primeira restrição. São seis distos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis traços. Pedro vai utilizar os algarismos da data de nascimento. Então, olha só. Os algarismos que nós temos ali é zero, vai riscando. Um, só que só conta uma vez, porque é o algarismo. Depois, três. Depois, cinco. Depois, sete. E depois, o nove. Esses são os algarismos que ele vai usar. Se Pedro resolve fazer uma senha com algarismos distintos. Então, todos os algarismos são diferentes. Iniciada por um algarismo ímpar. Ou seja, o primeiro é ímpar. Essa é aquela chamada restrição maior que nós falamos no início. Correto não? Ímpar. Foi bom? Agora vamos lá. Vem comigo. Serão N possibilidades. Galera, a gente sempre começa por aqui. Primeiro número. Tem que ser ímpar. Desses números que nós temos, quantos são ímpares? São cinco, né? São esses. Então, quantas possibilidades eu tenho que eu primeiro? Primeiro eu tenho cinco possibilidades. Ok? Quando eu chego no segundo, ele falou que eles são diferentes. Não são diferentes? Então, como é que é o lance dos diferentes? Eu pego o total de possibilidades. Não são os cinco que eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar os seis. Lembra disso. Eu tenho que pegar os seis. Que é o total de possibilidades. E diminuir de quantas casas ocupadas eu tenho. Eu tenho uma casa ocupada. Então, aqui eu vou ter cinco possibilidades também. Ok, Orão? Tudo bem? Agora eu vou fazendo. Quatro, três, dois e um. Show de bola? Vamos multiplicar geral aqui. Vamos lá? Vamos multiplicar geral. Cinco vezes cinco, vinte e cinco, cem. Quanto dá isso? Seiscentos. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória e bora pra cima. Bora aprender. Bora lá? Pra próxima? Vamos lá pra próxima, então. Vem comigo. Ó. Ó. Vamos lá pra próxima. Certa empresa identifica as diferentes peças que produz utilizando os códigos numéricos compostos de cinco dígitos. Primeira restrição. Mantendo sempre o seguinte padrão. Qual o padrão que ela mantém? O padrão que ela mantém é... Os dois últimos dígitos de cada código são iguais entre si. Pronto. Os dois últimos são iguais entre si. Mas diferentes dos demais. Repara. Os dois últimos são iguais entre si, mas diferentes dos demais. Mas ele não fala que é tudo diferente. Toma cuidado. Por exemplo, o código 03344 é válido, já o tal não é. Quantos códigos diferentes podem ser criados? Meu Deus! Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, ó. Zero trauma. Eu vou separar a primeira restrição. São cinco dígitos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco dígitos. Tudo bem? Os dois últimos são iguais entre si. Galera, vamos falar sobre isso aqui, quando ele fala que eles são iguais, que é muito importante. Tá? Você vai aprender aqui. Os dois últimos são iguais entre si, porém, eles são diferentes dos demais. São diferentes dos demais, desses três aqui. Só que esses aqui podem ser iguais, como ele mostra aqui, ó. Zero, três, três, quatro, quatro, ó. Os dois últimos são iguais, são diferentes dos demais, só que os demais podem ser iguais. Lá entre eles. Tudo bem? Aí, vamos lá. Eu tenho que usar... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ele não falou quantos algarismos eu tenho. Você tem que saber que existem dez algarismos. Tá bom? Então, vem comigo. Restrição maior quando ele fala que eles são iguais entre si. Então, eu vou começar o problema por aqui. Quantas possibilidades, galera, eu tenho para começar aqui? Eu tenho dez possibilidades. Aqui eu só tenho uma. Não entendi. Gente, bizu. Sempre que ele falar aqui, ah, esse é igual a esse, né? Como ele falou, os dois últimos gígitos são iguais entre si. Então, esse daqui é igual a esse. No primeiro vai entrar o total de possibilidades. E no último sempre só terá uma possibilidade. Tá legal? No último sempre só terá uma possibilidade. Por que no último sempre só terá uma possibilidade, galera? Porque se entrar o um ali, só vai poder entrar o um lá. Se entrar o dois aqui, só vai poder entrar o dois lá. Então, você sempre só vai ter uma possibilidade. Tá legal? Agora, quando eu venho para cá, quantas possibilidades eu tenho aqui? Pode ser qualquer um dos dez menos um cara que está sendo usado lá. Ah, mas são duas caras. Não, mas os dois são iguais. Então, só tem um sendo usado. Show? Então, aqui eu vou ter nove possibilidades. Aqui eu vou ter e você fala, Oi, turma. Oi. Calma. Aí é o inimigo querendo agir. Por quê? Você decora que o negócio é diferente. Eu falei, tem que pensar. Aqui eu também vou ter nove possibilidades. Porque pode ser qualquer um menos o que entrou aqui. E aqui eu também vou ter nove possibilidades. Porque pode ser qualquer um menos aquele que entrou lá. Agora eu faço o quê? Multiplico geral. Chego na resposta. Meu Deus, eu nunca ia pensar nisso. Por isso, você está aqui. Nove vezes nove, 81. Vez nove, 729. Vez dez, 7.290. Qual é o meu gabarito? Letra E de helicóptero. Brincadeiras à parte. De novo, vem comigo, que essa questão é muito legal. Legal nada. É sim, cara. Resolvê-la foi muito legal. Porque muita gente cai na pegadinha. Ele fala que esses dois são iguais. Então qual é o bizuco? Dez possibilidades. São dez algarismos. E aqui eu só vou ter uma. Por quê? Porque quando fala que é igual, o segundo sempre só tem uma possibilidade. Quando eu venho para cá, pode ser qualquer um dos dez menos um que for ocupado ali. Eu passo a ter nove. Para cá eu tenho nove de novo. Por quê? Pode ser qualquer um número, menos o que for usado lá no final. Depois não. Aí eu mato a questão. Fechou? Beleza? Tranquilo, então. Vamos para a próxima. Cara, eu adoro essa questão. Adoro mesmo essa questão. Acho que essa questão é muito legal. Vou deixar só a tela aqui para a gente fazer. Vamos lá? Eu acho essa questão muito bacana. Vem comigo. Essa questão quer da gente. Vem cá. Ó. Em uma fábrica de bijuterias são produzidos colares enfeitados com cinco contas. Subleando tudo. colares enfeitados com cinco contas de mesmo tamanho dispostas lado a lado como mostra a figura. Né? As contas estão obtidas em outros... Estão disponíveis em oito cores diferentes. Então, conta... Está tudo em oito contas diferentes. De quantos modos distintos é possível escolher as cinco contas para compor um colar se... Aí começa a restrição. A primeira e a última contas devem ser da mesma cor. Ó. Iguais. A segunda e a penúltima devem ser da mesma cor. Iguais. E duas contas consecutivas devem ser de cores diferentes. Olha só. Muito cuidado. Ele falou que a primeira e a última devem ser iguais. O que eu acabei de ensinar? Na primeira tem uma quantidade. Na última só tem uma possibilidade. Já bota um. A segunda e a penúltima devem ser iguais. Aqui tu bota um também. Por quê? Vai variar só na frente. Está legal? Agora, 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 agora. Vou até voltar para cá. Aqui embaixo... Deixa eu sair porque senão eu vou ficar na frente. Aqui embaixo ele diz que duas contas consecutivas devem ser de cores diferentes. Duas contas consecutivas devem ser de cores diferentes. Ele não falou que tudo é diferente. Ele não... Vou até voltar. Ele não falou que tudo é diferente. Ele só falou que as consecutivas devem ser diferentes. Por exemplo, se aqui entrar, por exemplo, laranja, aqui não entra laranja, mas aqui pode. Por quê? Porque só as consecutivas que não podem ser iguais, que têm que ser diferentes. não quer dizer que todas são diferentes. Entenderam? Então, vamos lá. Vamos ver agora. Agora é a hora da verdade. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira? Na primeira, pode entrar qualquer uma das oito contas. Então, aqui eu tenho oito possibilidades. na segunda, eu vou ter o quê? Oito menos uma. Dá sete. Por quê? Toda conta, exceto a primeira, a primeira tu não pintou ninguém, então pode entrar qualquer uma das oito. Agora, a partir de agora, toda a conta, você sempre vai ter oito menos um. Por que sempre oito menos um? Porque você vai ter as oito cores menos a do lado. Você não pode botar a mesma do lado. qualquer outra pode. E aqui, galera, você também vai ter o quê? Oito menos um, que dá sete. Eu sei que tu botou seis. Mas não é seis por quê? Porque não são diferentes. São só as consecutivas que são o quê? Diferentes. Então, a resposta fica oito vezes sete, vezes sete, vezes um, vezes um. Show de bola? Promete que não vai esquecer? Eu estou pedindo muito. Não entendi, Renato. Galera, só as contas consecutivas que não podem ser iguais. Então, toda vez que você chegar em uma conta, você vai ter oito menos uma possibilidade, que é do lado. Depois você vai ter oito menos uma. É só ver com quem faz fronteira. Esse daqui faz fronteira com um, que já está pintado. Sete. Um que já está pintado. Sete. Acabou. Fazendo essa conta, você chega a trezentos e noventa e dois. Qual é uma gabarita? Letra? Bem de bola. Muito legal, né? Muito legal, muito legal, muito legal. Muito bom. Isso daí foi legal para vocês aprenderem. Show? Beleza? E chegamos ao fim. Olha só. Vou te ensinar aqui três passos para você transformar a história da sua vida com a matemática. Primeiro passo. primeiro passo. Você deve estar inscrito no canal. Inscrito aqui no canal. Se você não está inscrito, inscreva-se. Inscrito no canal. Ativar as notificações, porque todo dia tem vídeo novo. E assistir a playlist. Tá? Assistir a playlist Matemática Básica para Passar. Tá bom? Matemática Básica para Passar. Quer assistir essa playlist. O segundo passo, galera, o segundo passo é você assistir todos os vídeos do canal. São mais de 1.700 vídeos. Assistir. Assistir comigo. Assistir todos os vídeos do canal. Especialmente os que nós fazemos diariamente. E o terceiro passo, deixa eu sair aqui, pela frente. Terceiro passo, aí é para ir para o próximo nível. Próximo nível. É vir estudar pelo nosso módulo completo de Matemática. Estudar pelo nosso módulo completo de Matemática. Mas, Renato, você passou o vídeo todo e não falou sobre o que é a tria de MPP. Deixa eu te falar uma coisa. a tria de MPP é, deixa eu falar, a assinatura do Matemática para Passar. Sério? Vocês têm a assinatura? Onde eu vejo? Calma. Ela não fica disponível. Por exemplo, em 2019, nós não abrimos, mas eu tenho uma notícia boa. Em dezembro, nós vamos abrir as inscrições da tria de MPP. Nós vamos abrir assim, três dias acabou, três, no máximo uma semana, as inscrições. Em dezembro, nós vamos abrir. Ai, meu Deus, é a assinatura. Você vai ter a opção de pagar mensalmente o valor ou fazer a assinatura anual. E aí, você vai ter módulo completo de Matemática, módulo completo de Racionógico, módulo completo de Matemática e Financeira, nosso módulo de Estatística Básica, todos os cursos de exercícios que nós temos no site e a atualização, que nós vamos começar a atualizar os cursos de exercícios, tudo disponível para você nessa assinatura mensal. Tá? Já quero participar. Se você quer participar, faz uma coisa. Envie uma mensagem para esse número, para entrar na lista de espera. 97029 9443. com a mensagem Eu Quero a Trade. Você vai mandar a mensagem para esse número e aí o Julio vai falar com você e vai te colocar na lista de espera. Qual é a mensagem? Eu Quero a Trade. Manda a mensagem nesse WhatsApp, é o WhatsApp, tá? É no WhatsApp. Nesse WhatsApp com Eu Quero a Trade e aí você vai entrar na lista de espera e vai receber condições exclusivas. Show de bola? Beleza? Vai ser muito legal. Dezembro. Vai ser a única turma da Trade de 2019. Nós abrimos 2018 e agora 2019. O Isaac, você viu lá, Isaac? Deixa eu ver aqui. O Isaac, deixa eu voltar. O Ítalo, o Kaique, a Trade, a MPP, é isso. Ele atuou em 2018 e agora 2019. Lá vamos longe. Show? Beleza? Então, agora vamos à nossa mensagem. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Se você quer mover o mundo, mova a si mesmo ao primeiro passo. Você perde de você mesmo, você ganha de você mesmo, não se preocupe com os outros. E sempre, se você quer mover o mundo, o primeiro passo é mover a si mesmo. É assim que você tem que fazer. Lembra disso. E semana que vem, nove e meia, preste atenção. É muito importante isso pra você. Todo sábado nove e meia tem raciocínio lógico em exercícios. Todo sábado, Isa, nove e meia. Tá? E todo domingo nove e meia tem matemática e exercícios. Sábado e domingo estamos juntos. No domingo, vamos ter, no domingo que vem, permutação. Continuando a série da análise combinatória. Nós dividimos arranjo, permutação e combinação. São as três próximas aulas. Valeu? E dessa vez você não vai escolher porque já está definida a análise combinatória. Depois a gente vai. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Uma boa semana. Um beijo. Até a próxima. O MPP não para. Bora! Tchau. Tchau. Vamos lá.